Um, dois, três e... Fecha a mão! Vem meu alto risco! Mais pra trás o pedal! Mais pra trás o movimento! Que a nossa beija-flor falava assim... Desde hoje em cima! Alô, Bruno, dá um pouquinho de força aí pra mim, por favor! Em nome do pai do filho A beija-flor é Guarani Dos sete povos Na fé e na dor Sete poes de amor Em nome do pai do filho A beija-flor é Guarani Dos sete povos Na fé e na dor Sete missões de amor Marinho Marinho Anunciando um novo dia Marinho Abençoada estrela minha Marinho 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 nieuwe Marinho 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 E o canto de fé Ainda me desespero de almeiras Eu não gostei até o vidro do paraíso Não pude já o que eu fiz e o motivo é Daí para eles Canto de fé surgiu, surgiu Trás mãos da rejução e evolução Palmas disparam a vida e comprião O paraíso Santo Pai, ultimistas as maduras O acertar o monumento Inventas catedrais Mas a galera do céu Alimenta da luz, batata de Madrid Com o braçado ativado A evolução está ali Oh! Ali, olha aí por nós Confia, pois Desde que isso eu venho Tocando o que? Sim! Desde que eu venho Em nome do Pai Do Filho A beija-flor É Guarali Dos sete portos Na fé e na dor Sete visões de amor Em nome do Pai Do Filho A beija-flor É Guarali Dos sete portos Na fé e na dor Sete visões Que me pariu 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 Anunciando um novo dia Pariu Abençoado Estrela Estrela Que traz do céu Traz do céu Estrela Estrela Que traz do céu É Guarali É Guarali O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai Pelo amor usar esse lindão gatilheiro Renome do pai, do filho abençapô É Guarame dos sete povos Na fé e na dor, sete visões de amor Renome do pai, do filho abençapô É Guarame dos sete povos Na fé e na dor, sete visões de amor Renome do pai, do filho abençapô